Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pois é pessoal, manhã de domingo, um sol muito bom para dar uma voltinha de moto Então bora aí né Alexandre, esquentar um pouquinho os motores, concorda? É verdade Mércia, e o nosso destino de hoje é a cidade de São João do Piauí São João do Piauí é uma cidade que fica distante, aproximadamente 100, 110 quilômetros aqui da nossa cidade de São Raimundo Nonato E hoje a gente vai lá para conhecer um local que dizem que é espetacular né Mércia? Pois não é rapaz? Pois é, nós vamos lá conhecer a barragem do Genipapo, vamos passar o dia lá, dar uma passeada E dizem que é um oásis encravado no meio do sertão, são 90 quilômetros d'água antes de chover né Mércia? Pois é rapaz, então bora conferir, não é verdade? É, vamos conferir como é que é lá, mostrar tudo para vocês e deixar aí depois mais essa opção de passeio para quem vem para o Nordeste Brasileiro né Mércia? É sim Alexandre, bora que bora! Bora que bora! Meu nome é Alexandre Nuvens Eu sou Mércia Nuvens E você está no canal do Casal da Estrada E você está no canal do Casal da Estrada E você está no canal do Casal da Estrada Vara, que é outro, esse aqui é um outro lado da serra né? É, outra vez que a gente foi para Teresina, a gente passou pela PI 140 né? Que é um pedaço, agora a gente vai subir a serra pela BR-020 Essa rodovia, essa BR-020, ela sai da divisa do Piauí com a Bahia, asfaltada, passa por São Raimundo e termina em Fortaleza no Ceará Pois é, essa serra aqui, eu vejo que ela é mais fechada do que a outra e ela está destruída Já tem uns buracos aqui É, tem aqui, tem que passar com cautela E essa aqui, as curvas são mais fechadas Ó, buraco que não... Ó, olha, desenvelamento na pista É muito bonito aqui Os paredões Muito bonito Inclusive aqui tem um mirante né? Tem, tem um mirante Mas vamos passar pela entrada dele agora Aqui é o mirante ó Onde está parado esse carro É bem interessante Na volta se der certo A gente passa para dar uma olhada Umas fotos que o pessoal conhecer É É sim Não vamos parar agora Porque a gente marcou com o pessoal Que está esperando a gente em São João do Piauí Mas na volta a gente A gente dá uma parada e E o editor se vira para botar As imagens agora né? Dá fora Bom pessoal, conforme prometido Estamos aqui no mirante No desfiladeiro da BR-020 Já chegando em São Raimundo né Mércia? Exatamente Alexandre Aí as formações rochosas que tem aqui ó Aí vamos dar uma olhadinha aqui para dentro No que é que tem esse mirante Os motocas vão ficar aqui esperando né Dona Mércia? Pois é, eu só vou tirar a minha chave Bora lá Bora para o mato Aqui tem onça viu Mércia Pois não é? E cobra também Nós vimos uma na estrada Atravessando a pista né? Vixi Olha aí Cuidado com a onça Aqui é o mirante né Alexandre? É o mirante Olha a vista que tem aqui de cima E é no meio do nada É Fica na BR-020 já chegando E como sempre né Mércia? Vamos fazer Um lindo selfie Uma fotinha Ah, bom é É Que Mas você sabe, Alexandre, que esse lado da serra aqui, eu acho que é o lado mais bonito do que o outro. É o outro local da serra, na verdade, né? É muito bonito aqui. E ainda mais agora que choveu bastante, né? Tá tudo bem verdinho, né? É um negócio maravilhoso mesmo. Esse lado da serra eu aprecio mais, eu acho bem mais bonito. E eu acredito que seja um ponto bem alto também. Chegamos em São João do Piauí, pessoal. Aí agora a gente vai se encontrar com o pessoal, né, Mércia? Verdade. E de lá nós vamos para a barragem do Genipapo. Vamos entrar aqui em São João para encontrar... Onde é São João? Nessa entrada aqui, né? É. Ali eu entro o caminhãozinho. E aí E aí E aí E aí Pois é, Mércio, aqui é São João do Piauí, posto brasileiro. É aqui, que a gente marcou, aí já tem gente ali, ó. E aí, meu irmão? Tudo bem? Fala pela viagem. Ó, sossegado. Pois é, Mércio, eu ouvi dizer que a estrada que vai lá para a barragem está bem destruída, viu? Pois não é, rapaz, nós passamos. E não tinha nada dizendo, né? Não, tinha não. Tinha não, vamos ver aí como é que tá, né? Aí devagarinho a gente chega. É, bota os pés no chão, empurra, toma umas quedinhas, porque eu sou especialista em cair no buraco. Quando a gente vai para os axé, o cantor grita, tira o pé do chão. Agora a gente é o contrário, é bota o pé no chão, não é, Mércio? E eu que sou especialista em buraco, rapaz, então vai ser uma... Ainda bem que a moto está insegura. E é bem pertinho, rapaz, isso é um pecado, né? Pois é. É, tá cheio de buraco mesmo, viu, Mércio? Tá parecendo aquela estrada que a gente pegou quando a gente foi para o Cariri a primeira vez. Lembra? Ó, mesmo jeitinho, ó, toda esburacada, bichinha. Mas, pelo menos aqui, a gente sabe, né? Não tem tanto fluxo de carro. Se tivesse muito fluxo de carro, eu diria para você que é meio complicado. É. Mas, assim, aquele típico local esburacado, que no final a paisagem paga, né? Vamos ver se paga mesmo, né, Mércio? É, tem que ir devagar aqui. Eita, só o senhor salva. Deixa aqui para passar, isso é difícil. Eu não sou muito boa de buraco, mas eu vou... Até essas abençoadas de bicicleta. O sol hoje está escaldante, viu? Pois é, e não tem um jeito, porque a gente tem que andar bem devagar, aí chega lá 10 quilos mais magro, só de água que perdeu, né? Não é? É complicado. E são buracos que destroem o pneu, viu? É, são... Se você não andar devagar e bater num buraco desse, tchau. Acabou o passeio. Acabou o passeio. É, não é fácil, não. Ainda bem que o Henrique está aqui com a gente. O Henrique do Motocertão, aqui de São João do Piauí, veio fazer esse rolezinho com a gente de São João até a barragem do Genipapo. E ele está aqui, guiando a gente na buraqueira que ele já conhece, né? Mas eu tenho certeza que da última vez que ele veio pra cá, pra hoje, tem um monte de buraco novo, viu, Mércia? Rapaz, é complicado, viu? Quebra-mola gigante. Pois é isso aí, pessoal. Chegamos aqui na barragem do Genipapo. E agora, né, Mércia? Vamos curtir um pouquinho aqui do local, né? E vocês fiquem aí com as imagens desse local maravilhoso. Pois, valeu, pessoal. Falou. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Inclusive o teste de ferro. Entrar na terra. Ha, 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 ha. Eu sou uma graça. Eu sou uma graça, me deixando na terra. Eu sou uma graça. E aí Eu sou uma graça. Música 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 Música